Fala turma, tudo bom? Quem mora no sítio, fazenda, chacra, sabe ali que tem um perigo durante a noite, até durante o dia, como cobras, essas coisas, né, onças que ficam ali na zona rural, né? E olha aí o que que esse pessoal me encontrou na fazenda, espia só. Aí, ó, tamanhos criados, aqui na Santa Clara. Já pensou você aí em ir pra fazenda, sítio, e achar duas dessas na estrada? Tá maluco, rapaz. É louco. Vai, louco, aí, ó. Tem que ficar aí, ó. Vai, hein. É a coisa mais linda do mundo, né, onça pintada. Bom, apesar de ter um certo perigo, assim, porque na estrada à noite, o lugar tem muita onça, você não pode estar saindo fora do carro, né, longe do carro, por conta disso aí, das onças que ficam na estrada, às vezes percorrem, né, as estradas no lugar que a gente anda, elas andam também atrás. Muitas vezes, aqui mesmo, no Pantanal, a gente chegava de ir pro sítio na fazenda também, e quando a gente ia, e aí tava mais ou menos ali uma hora e pouquinho que a gente voltava, o rastro da onça tava em cima do nosso rastro, né. Então, elas andam no mesmo caminho que a gente anda, muitas vezes aqui, no Pantanal principalmente, e na zona rural em geral. É uma coisa maravilhosa, né, que ela geralmente não ataca ninguém, assim, né, geralmente é mais pra defender essas coisas, quando tá com fome demais, tá com um pilhote perto, aí ela fica um pouco brava, mas no mais não tem perigo nenhum.